Tem que aproveitar porque a gente sabe que é difícil, né? O Atlético é um grande clube, o Atlético Paranaense. Então, fico muito feliz por essa oportunidade, por ter feito esse gol. E é isso, continuar trabalhando para que venha a titularidade. O Caí de Rocha, falando aqui na saída do Atlético Paranaense também. A gente viu que no primeiro tempo o time impressionou, depois o Grêmio retomou um pouquinho o jogo. Mas a importância desse gol na campanha do Atlético também, nesse momento. É, acho que é um gol que a gente estava merecendo dentro do jogo. Nós temos um grande treinador que vem trabalhando isso, pressão lá em cima. Às vezes acaba desgastando um pouco, mas é isso. É um gol muito importante para concretizar também o trabalho que ele vem fazendo muito bem feito. Kaique, você falou agora desse resultado direto, né? Vitória aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. É um gol especial para você também, pela passagem que teve no Internacional, marcar de virada contra o Grêmio aqui na Arena? É muito importante. Tenho muito o que falar, mas era um sentimento que, infelizmente, ano passado eu acabei perdendo aqui uma semifinal para eles. Então, hoje, poder fazer um gol de virada aqui pelo Atlético e a gente brigando lá em cima do Brasileirão tem um grande significado para mim. Eu quero ir em Porto Alegre contra o Grêmio. Por tanto, eu espero que ele se inscreva no segundo familias.